Olá pessoal do blog de João Roberto, meu nome é Roberto Desbarro, tudo bem? Estou aqui em Recife, este lugar maravilhoso. A minha última vez aqui foram 9 anos atrás, eu acabei de dar uma olhadinha na cidade, a cidade é linda, estou muito feliz de estar aqui. E agora acabei de fotografar a campanha do Mr. Cat e vim fazer monange e estou de férias. Um grande beijo para todos, obrigada. Um beijo Recife.